e aí ó mais uma etapa agora já tomou mais tipo de carro de bolha acabei de fazer o encaixar do eixo encaixar na roda sempre deixo mais grosso um pouco a gente tem que lixando os pouquinhos aqui eu passei tá bruto ainda na na serrinha aí sempre a gente tem que dar uma lixadinha para entrar apertado mas também já tem que entrar apertado aí só depois que pôr a chapa aqui então agora eu tô fazendo essa questão teste só demonstração aqui ó tem que arredondar esse meio que ainda que tá pegando aqui nessa festa do do meio que a peça tirante conversar que vai lá na frente então a quina quina viva ainda então na hora que roda aí é suspende aí pula para cima para cada quina dele aí ó a quina dele aí ó ó aí é só que nem que tá pegando ela deu a folga a claridade aí agora vai sentar que vai quadro a parte quadrada vai pegar ele vai bater aí ó ó então então ele não roda beleza agora porque a quina pega lá quando a quina pega da claridade só aqui né tô virada aqui indo para baixo aí pegou tem que arredondar ela para poder não pegar no meio aí ó no caso aí ó já tomou mais tipo de carro de boi ó rodando pra cá tá pulando cada quina aí amanhã redondo isso aqui porque já tá à noite terminei de cortar o encaixe da roda só que isso aqui tem que ficar aqui do jeito que tá até eu colocar a chapa depois que colocar a chapa tiver a chapa é que a gente vai fazer entrar apertado aqui ó aí ele entra na na fase da pancada batendo pedaio de madeira pela entrar apertado e não soltar então isso aqui eu só coloquei um pouquinho lixei um pouquinho só ponta entre os quatro centímetros só só para mim ver ele aqui não encaixa aqui aí a mesa já tá prontinha liberado nunca coisa que falta agora é a chapa para mim colocar a chapa na roda e depois que eu colocar a chapa encaixar aqui e tá pronto o carro para rodar a mesa ficou prontinho é isso aí a escata com 70 de altura essa roda a roda 70 de altura aí terminei agora então é isso aí encerrar por aqui